E aí pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando sobre as vantagens e as desvantagens de se ter a Nuconta, mas em termos de investimento, não é referente a utilização da Nuconta e por aí vai. Então é referente a investimento, tá? Então vamos aqui. Então a vantagem é você utilizar a Nuconta para fazer a sua reserva de emergência, né? Então geralmente eles falam que seriam mais ou menos seis meses do que você gastaria mensalmente. Então vamos supor que você precise de três mil reais, sei lá, por mês. Então multiplica esse valor por seis, então vai ter um X valor que você deve guardar para ter a sua reserva de emergência. Então nesse caso a Nuconta, assim, é bom, né? Para você guardar e depositar a sua reserva de emergência. 2. Qual que é a vantagem? É por ele ter a liquidez imediata, né? Então você consegue, assim, utilizar o valor aplicado na Nuconta quase que imediatamente. Enquanto que no tesouro direto você tem que fazer o resgate, aí demora um ou dois dias para cair na conta da sua corretora. E depois você vai ter que transferir para a sua conta corrente. Então só nessa brincadeira você vai perder entre dois a três dias mais ou menos. No caso da Nuconta você consegue retirar, assim, na hora, né? 3. É que ele paga mais do que a poupança. Isso eu tenho mostrado em últimos vídeos. 4. Você pode aplicar qualquer valor, né? Então qualquer centavos, assim, que você estiver na Nuconta ele vai estar rendendo o 100% do CDI, né? Ou a taxa Selic. E ele rende mais, né? Do que os... Em alguns casos, né? Ele rende mais do que os CDBs de bancos tradicionais. Então vocês podem ver que bancos tradicionais, por ser instituições até que sólidas, eles vão te pagar uma merreca. Geralmente eles pagam 85% do CDI, 90% do CDI. E se você investir mais do que 100 mil reais e olha lá, o cara vai te pagar o que? 100% do CDI, né? Então, teoricamente ele rende um pouco mais, né? Do que CDI, né? De bancos, de grandes bancos, né? De bancos tradicionais. E o último é que não tem a taxa do B3, né? Do tesouro direto. Pois, se você investir no tesouro direto, você tem que pagar anualmente, acho que 0,25% do valor que você investiu, né? Então, no caso da Nuconta, você não precisa pagar isso. Então, isso eu acho talvez uma vantagem, tá? Aí agora vamos para a desvantagem da Nuconta. Qual que é a desvantagem da Nuconta? É que ele paga menos do que os investimentos que temos nas corretoras. Por exemplo, corretoras, assim, hoje em dia eles estão pagando 120, 130% do CDI. Ou eles estão pagando o prefixado de 9, ou alguns estão pagando 12% ao ano, né? De rendimento. Então, com certeza, assim, comparado a Selic que atualmente está pagando 3,75. Então, 9%, 12%, pô, o cara está pagando quase 3 a 4 vezes a mais, né? Então, essa é a desvantagem da Nuconta. Não há opção de você investir no Tesouro Direto, né? Pois eu vou estar mostrando no vídeo, assim, outros investimentos, né? Do Tesouro Direto. Não existe somente o Tesouro Selic. Existem Tesouro Prefixado. Essas coisas que eu vou estar mostrando já já. Não existe opções, né? De aplicar em fundos de investimento, né? Então, alguns fundos multimercados, fundos conservadores, fundos de outros grandes bancos, né? Então, não tem essa opção. Quatro é que não há opção, né? De você investir em fundos de investimento imobiliário, né? Que está tão na moda, mas que eu, sinceramente, não invisto, né? Em fundos de investimento imobiliário, né? Mas não existe essa opção. E o último, não há opção para você investir em renda variável, né? Que seria um compra de ações, né? Então, caso você queira comprar ações, assim, não há essa possibilidade. Uma vez que o próprio Nubank não é uma plataforma de investimento. Então, se você realmente quer investir, vale a pena você abrir uma conta na corretora, né? Que atualmente eu estou usando a corretora Rico. E olha que eu não estou ganhando, assim, nada divulgando eles, né? É simplesmente uma corretora que eu tenho utilizado, assim, vários anos. Se eu recomendo, não sei. Vocês podem utilizar tanto a Rico, a Clear, a XP, a Modal+, Então, existem, assim, várias opções. Então, pesquisem bem, né? O que que eles têm, né? De taxas e escolha a melhor corretora, tá? Então, é basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Tchau! Tchau!